A moranga é um dos alimentos mais tradicionais nas mesas dos gaúchos. E aqui no bosque interior de Cachoeira do Sul, o seu Conceição resolveu inovar. Utilizando toda uma estrutura de uma parreira de uva, ele decidiu criar morangas a partir dessa estrutura, suspensas. Esses canarinhos no porongo estão aqui para não me deixar mentir. O seu Conceição mora no interior de Cachoeira do Sul, na localidade do bosque. E por vontade própria, ele resolveu mudar a direção de crescimento desse pé de moranga. Aproveitando a parreira de uva, os galhos foram suspensos e a partir daí, começou esse jeito diferente de cultivar a moranga, que não pode faltar no almoço da família. Eu plantei esse pé de moranga aqui, esse alastrou, eu fui e garrei, puxei ele para cima da parreira. E já que não deu uva, deu moranga. É mais sustentivo, né? Tá certo. E o senhor gosta da moranga? Utiliza em pratos durante o almoço? Uma moranguinha nessa aqui, caramelada. Ou com guisado, também fica bom, um sopadão de moranga, né? Também é comida da campeira, como se diz, né? E a invenção do seu Conceição está dando resultado. Como as uvas acabaram morrendo por outras circunstâncias, o espaço ficou reservado para as morangas, que se espalham por todos os lados da parreira. O fato curioso chama a atenção até mesmo de agrônomos. São plantas normalmente rasteiras, né? Mas ocorre que o hábito de crescimento delas é indeterminado. Isso significa que mesmo depois que ela inicia a floração e a frutificação, os ramos continuam crescendo. E como ela tem gavinhas, que são estruturas que permitem que elas se agarrem, em algum suporte, como é o caso ali da latada, que é usada para a condução da uva, ela cresceu e é possível cultivar dessa forma, embora não seja comum, principalmente para nós aqui no Brasil. Mas em alguns países, como no Japão e na China, é bem mais frequente. O pessoal, inclusive, utiliza em espaços urbanos esse sistema de condução para produzir a moranga, no caso. Como é que fica o dia a dia desse produtor cuidando dessa planta, desse cultivo? Ele muda um pouco daquele convencional que é no chão? Não, o que muda apenas é a aparência, o aspecto dela, porque como ela está toda no ar, ela não... Normalmente, quando a moranga é produzida no solo, a parte inferior, que é encostada no chão, ela é mais branca, esbranquiçada. E aqui ela tem toda a mesma cor. O verde, ou se for uma moranga amarela, também ela adquire uma coloração mais uniforme, mas a composição dela e o sabor não alteram. O senhor tem um bar aqui, o pessoal não olha e não fala das morangas no ar? Ah, me fala, me rouba minhas morangas. Eles podem me roubar uma, deixa firmar primeiro. Eu tenho a turma de freguês, se senta aqui, vou ter que roubar uma moranga. Não, mas deixa firmar, depois que firmar, que for fotografada, tudo, aí eu vou dar uma moranga para cada um de vocês, eu desprezo, né? O senhor já se deparou, em algumas vezes, com um tipo de cultivo semelhante a esse, não especificamente de moranga, mas de outra fruta, outro legume relacionado a isso, que geralmente se dá no chão e, por uma questão, uma circunstância, vai se desenvolvendo na parte superior? Não, como é esse cultivo, assim, não, é diferente do chuchu, que normalmente o hábito já é, a forma de condução dela é assim, né, o pepino, etc., mas moranga, boba, melancia, nesse sistema de condução, não. A moranga madura fornece vitamina A e pequenas quantidades de vitamina C, fibras e sais minerais como potássio, facilita na digestão e tem poucas calorias. Se cortar ou descascar a moranga, mantenha os pedaços na geladeira. E se você tem o interesse de cultivar morangas, pegue umas dicas com seu Conceição, porque aqui no bosque ele já fez até moranga voar.